e fala pessoal do YouTube tudo bem com vocês eu espero que sim sejam todos muito bem-vindos ao canal Carlos Augusto criações e eu estou cheio de novidades para você que gosta e ama as aves exóticas e que novidades são essas bem tenho várias tá uma delas eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a minha criação de periquitos australianos vou mostrar abrir os ninhos e vou mostrar para vocês os filhotes que temos aqui na criação tá e eu tô bem feliz porque temos várias mutações saindo aqui mutações que eu desejava muito tirar tá então nós vamos atualizar isso para vocês tá que está ligado no nosso canal beleza e outra novidade bem legal aqui neste domingo dia 12 do 3 às 20 horas irei fazer uma live e eu quero muito que você esteja lá pois iremos fazer o lançamento do e-book do canal Carlos Augusto criações e já vou avisando que está um material de primeira linha pessoal foi idealizado por mim em base de muitas dúvidas que vocês inscritos e não inscritos tem me feito ao longo dos quatro anos de vida desse canal e olha pessoal tem informações reveladoras nesse conteúdo olha tá muito bom mesmo tá foi feito em parceria com a que book que é uma empresa conceituado no mercado digital então estou muito orgulhoso e muito feliz com essa parceria então pessoal não perca tempo nesse domingo dia 12 às 20 horas da noite pessoal 20 horas tá vocês têm um encontro marcado com o canal Carlos Augusto criações e além do lançamento do e-book temos a presença especialíssima do meu amigo veterinário leonardo ele é o idealizador do grupo calopsitas recife então ele tem muita experiência segue a página dele que pois ele tem muito conteúdo bom e vocês vão gostar mesmo o link do grupo dele vai estar aí na descrição desse vídeo tá pessoal vai lá se inscreve beleza então anota no papel todas as suas dúvidas sobre a criação de aves exóticas pois juntos estaremos te aguardando nesse próximo domingo dia 12 às 20 horas olha pessoal 20 horas a noite tá te aguardamos para responder todas as suas dúvidas beleza então recado tá dado agora vamos para as nossas fofuras os meus periquitos australianos e dá só uma olhada nesse primeiro casal pessoal olha os filhotes de corpo claro do Texas esse é um filhote e no supostamente albino ou rendado não sei ainda porque o pai dele é rendado tá a mãe é um corpo claro do Texas beleza aqui está supostamente uma Ada ou um Ada não sei vamos ver daqui para frente estou ansioso para ver o desenvolvimento desses filhotes tá pessoal quero muito ver essa mutação corpo claro do Texas se desenvolvendo aqui na minha criação beleza aí você pensa que acabou 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 nada temos outro casal formado com a mutação corpo claro do Texas o machinho é esse celeste aí corpo claro do Texas a fêmea está mais para o lado da esquerda é uma celeste também só que ela é uma cintilante opalina corpo claro do Texas tem alguma mutação nela ainda que eu esqueci para você é muita mutação dentro de uma ave só que eu termino esquecendo mas é linda é fofura e temos alguma novidade aqui tá temos novidade com esse casal estou bem feliz e eu vou mostrar para você agora novidade tiramos deles olha aí ó olha as fofuras aí nascendo se desenvolvendo são quatro filhotes pessoal daquele casal da mutação corpo claro do Texas estou bem feliz quero realmente que essa mutação seja numerosa aqui no plantel estou bem feliz com isso tá pessoal depois eu vou adquirir ver outras aves e eu espero que vocês coloquem aí no comentário quais as mutações de periquitos que vocês gostariam de ver aqui no canal quero a sua colaboração com ela só isso beleza aqui vamos passar para o projeto arco-íris pulou de uma mutação para outra lembrando que a coisa não é mutação é uma combinação de mutações enfim tá aí um cobalto lindão asas claras e ele está casado com a fêmea arco-íris e me parece que já começou a ter resultados positivos tá me parece que sim olha só a fêmea bem inicialmente ela está um pouquinho careca tá pessoal geralmente quando essa fêmea ela vai chocar ela perde essas penas tá isso aí nós vamos tirar essa dúvida aí porque algumas pessoas já deixaram nos comentários comentários que quando a fêmea dele vai chocar elas perde as penas da cabeça então próximo domingo isso pode ser uma dúvida que nós podemos tirar lá tá então vai lá domingo às 20 horas que nós vamos tirar essa dúvida com vocês vou falar hoje não vou falar no domingo então não perde não beleza olha aqui pessoal filhotes lindos de viver nem de morrer de viver tá que eu até fui é corrigido nos comentários uma 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 escrita disse não é filhotes lindo de morrer são filhotes lindo de viver e realmente pessoal fofuras muitas fofuras olá pessoal deixa eu te mostrar isso aqui esses dois tem uma e face amarela esse aqui é o mais novo quando ele vem junto lhe agarra a maravilha aqui eu creio que é uma celeste enfim pessoal as penas ainda não estão com as cores e mutações definidas não tá mas eu estou na expectativa só é de tirar algum arco-íris para vocês aqui não sei não bora ver bora ver que daqui para frente tem mais coisas para mostrar para vocês beleza olá são quatro filhotes a fêmea está lá embaixo ansiosa para que eu possa devolvê-los lembrando pessoal saudáveis bem alimentados é isso que faz uma criação ficar saudável é quando vocês começam a ter atenção na alimentação que vocês vão dar para suas aves tá uma fica aí uma dica para que vocês possam ouvir perguntar na live enfim tá aí ó pessoal muito lindão esse aqui eu já tá uma face amarela bem bem forte mesmo me parece que vai ser uma alva não sei Bora ver né como é que vai ser a mutação definida dele né como é que vai se definir essa mutação esse aqui é o quarto filhote tá olha o papo da belezura cheio 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 graças a deus pessoal estão se desenvolvendo muito bem graças a deus olá coloquei de volta dentro do ninho enfim vamos passar para o próximo casal aqui é um machinho tá arco-íris ele é um cobalto porém ele tem um good face muito intenso igual a mãe dele a mãe dele é a fêmea anterior tá pessoal é aquela arco-íris que tá careca ela é a mãe desse filhote aí que agora já não é mais filhote ele agora já é um reprodutor está com uma fêmea muito linda cobalto face branca porém vamos estar aqui esperando e aguardando porque dessa vez os filhotes que eles tiveram na realidade não são deles pessoal foi um manejo que eu fiz de outro casal e coloquei para que eles pudessem chocar por que motivo eu fiz esse manejo porque o casal que estava chocando percebi que estavam com dificuldades e eu retirei os ovos e coloquei para que esses pudessem chocar tá eu não quis perder a o choco os ovos né que estavam já todos cheios do outro casal e coloquei introduzir nesse casal da som olhada são três filhotes que estão também estão sendo bem alimentados da som olhada pessoal estão já dormindo né cochilando e tem dois ovos aí mas me parece que esses ovos não estão fecundados eu deixei eles aí para que esse serviço de apoio para que os filhotes possam ficar apoiados tá mas não não me parece que vão eclodir não tá bom mas enfim Bora dar só uma olhada no próximo casal Eita isso aí a minha paixão pessoal é um casal de verde cintilante que me deram duas fofuras que eu estava muito tempo querendo tirar aqui no plantel e ainda não havia conseguido mas agora chegou o momento graças a Deus e eu mostrei para vocês no vídeo anterior tá eu já mostrei que eu tirei ou pelo menos eu acho que eu tirei né consegui fazer com que os periquitos reproduzissem cintilantes duplo fator da linha verde tá olha aí os papais dois muito lindos lembrando que esse machinho é filho dessa fêmea tá juntei os dois e me deram um resultado lindo 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 de viver espero que vocês gostem porque já estão começando a evoluir e as penas já estão tomando né a cor o formato de cintilante duplo fator Bora ver aí pessoal agora Bora lá e dá só uma olhada nessas duas fofuras olha só dois amarelos lindos a eu tô vendo de relance alguma cor ali verdinha tal mas eu espero que não seja me tirando do duplo fator tá olha lá pessoal muito lindo muito lindo mesmo que amarelo lindo pessoal são os rotinos e esse cintilante duplo fator fator que me encanta esse amarelo é muito bonito e eu estou muito feliz muito feliz mesmo vou confessar para vocês que eu estou bem feliz e esses dois filhotes estão sendo bem cuidados mamãe e papai estão alimentando eles muito bem graças a Deus olha só esse amarelo pessoal a eu tô gravando em 4k tá tô com um telefone novo e eu estou gravando para vocês em 4k olha só olha só tô brincando pessoal mas é verdade tá é só para aprimorar a cor dessas fofuras que são lindas demais olha só duplo fator de cintilante da luta da linha verde tá gostei muito estou muito feliz espero que vocês gostem mais uma vez eu pergunto a vocês qual é a mutação que vocês gostariam de ver aqui no canal que eu irei ficar muito feliz em estar conseguindo para vocês beleza deixa aí claro que uma pessoa só não vale né tem que ser várias pessoas dizendo a mesma mutação beleza então deixa aí qual é a sua opinião de uma mutação que eu deveria trazer aqui para o canal porque aí eu vou me empenhar em trazê-la ok lembrando o pessoal que são dois filhotes porém dá trabalho então os pais tem que ser bem alimentados você tem que cuidar bem para que eles possam dar um resultado para os filhotes beleza aqui é um próximo casal de cintilante só que agora é da linha azul ok bem na reprodução anterior eu não consegui tirar filhotes duplo fator da linha azul não tá eu tirei foi um violeta muito lindo fiquei muito feliz também tá porque são fofuras são lindas mesmo mas se eles vierem com alguma a mutação duplo fator vou ficar bem feliz também tá embora que o resultado daqui por enquanto está no início ainda está começando sair filhotes agora tá e eu vou mostrar para vocês mas tá em tá no início está ainda no início então temos que ter cuidado olha só temos três ovos e temos esse filhote aqui que está adormecido está cochilando acabou de ser alimentado pela mamãe e eu fui atrapalhei para fazer a filmagem para vocês então não vou deixar esse ninho aqui fora muito tempo porque a mãe está em plantos querendo ele de volta né dá só uma olhada mais uma vez porque eu liguei o flash enfim pessoal tô bem contente aqui tá então ansioso para ver qual vai ser a cor dele né a mutação dele e vou mostrar para vocês atualizando sempre a criação para vocês tá bom bem mudando de mutações sair do cintilante voltei para o projeto arco-íris olha esse malva lindão muito bonito esse malva estou bem ansioso para tirar uma ave bem parecida com ela só que eu quero que o corpo tem uma uma tonalidade mais escura tá não as asas mas sim o corpo agora eu coloquei essa fêmea aí e o resultado é isso já temos cinco ovos eu fiz a ovoscopia deles estão todos cheios ou seja todos fecundados e eu estou bem contente e ansioso para ver quais são as mutações que eu vou tirar desse casal aqui pessoal bem só tenho realmente muita esperança de tirar mais arco-íris tá e muita felicidade de tirar eles todos saudáveis beleza pessoal a alimentação os cuidados que você possa ter com suas aves é imprescindível a eu escutei essa semana alguém falar assim é a exição é esses bebem ovo esses quebram ovo isso aí não dá resultado bom não passa para frente pessoal consciência pelo amor de Deus quando você pega uma ave você também pega a responsabilidade de cuidar delas então você tem que cuidar das suas aves tem um dicas maravilhosas para que você continue a cuidar das de cuidar das suas aves e elas parem de beber ovo pare de quebrar ovos tá então fica esperto aí não passa tua responsabilidade para outra pessoa não porque foi você que adquiriu sua ave então você tem que ter o cuidado com ela beleza pessoal muito obrigado pela visualização de cada um de vocês Deus abençoe a vida de cada um de cada um de vocês qualquer dúvida qualquer dica vai lá nos comentários que depois eu vou ler e vou interagir com vocês beleza pessoal deixa aquele like que eu esqueci de pedir a vocês deixa o like se inscreve no canal e ativa o Sininho beleza no demais muito obrigado por tudo Deus abençoe a vida de cada um de vocês fiquem com Deus tchau e fui